Amanhã é uma andorinha E voa em meu pensamento Trazendo cada momento A noite da tua imagem O dia lá fora é o dia Que marca os passos no chão Mas é tão cedo este amor Que eu fecho tudo em redor Nas praias do coração Mas é tão cedo este amor Que eu fecho tudo em redor Nas praias do coração Põe as mãos sobre o seu corpo E num instante de eu sonhar Se o teu amor me encaminha Amanhã é uma andorinha Que se lembrou de ficar Se o teu amor me encaminha Amanhã é uma andorinha Que se esqueceu de ficar